E aí seus cheiradores de gasolina, como é que cês estão? Me queimar o fim! Mão, eu tava na boa jogando Car Parking E também tava lá no YouTube, também dando uma olhada e o pessoal tava falando lá É... agora quem cria conteúdo de Car Parking vai ter verificado Aí quando eu entro no Car Parking e vou jogar Olha só o que eu encontro aqui Eu tava na boa andando com o R33 Aí, ali na frente, ó, não sei se vocês tão vendo Olha só o cara desse Gol aqui, né? Que supostamente é um Gol, mas esse carro não é um Gol Eu não sei o nome desse carro Ele tá com um simbolozinho de... Instagram E não tem nem como vocês falarem que fui eu que montei isso daqui Porque é impossível, eu uso um celular, não tem como eu montar isso aqui não Vocês falam que é fake Eu vou tacar um Mickey Mouse em você, velho, eu tô falando sério Mickey Mouse! Não tem condição Aí tá bom Eu olhando mais aqui, observando Aí eu... o que que é isso? O cara tá com um símbolo de um Instagram Eu entrei hoje pra jogar Vi o cara com o símbolo do Instagram O que que é isso aqui que tá acontecendo? Ou ele ganhou um verificado Ou ele botou um código Aí, se liga só Eu resolvi dar uma pesquisada, né? Primeiro eu fui aqui no Instagram Pesquisei, né? A empresa do jogo aqui Que é essa aqui, ó A Osas Eu não sei o nome certo aqui Essa aqui é a empresa do jogo Aí eu entro aqui ao post Mas como eu não sou nem besta nem nada Como tinha aqui dizendo tudo em inglês Aí eu fui traduzir, né? Eu vim aqui no Google Aí eu comecei a traduzir isso aqui E olha só o que dizia esse post Dizia o seguinte Saudações nossos jogadores Saudações nossos jogadores Espero que vocês estejam gostando Da atualização recente Se divertindo muito Enquanto estamos trabalhando Duro na próxima atualização Temos um pequeno anúncio a fazer A comunidade CPM está crescendo a cada dia E junto com ela Vários jogadores e criadores de conteúdos Também estão crescendo Para apoiá-los Decidimos dar um ícone De classificação especial Para que verifique essas contas Como oficiais em nossos jogos Estamos dispostos A fornecer esse ícone Para criadores de conteúdos Do YouTube E do TikTok primeiro Logo depois Logo depois também Para o Instagram Agora está muito pequenininho Para mim ler aqui Mas só que aqui está dizendo No entanto Devemos Traçar algum Não dá pra ler Prontinho No entanto Devemos traçar Algumas características Para os candidatos Para que os candidatos Possam receber Essa classificação Para o YouTube É 40 mil inscritos Não é possível Não, não, não Não Tem coisa errada E pro TikTok É só 50 mil Que no TikTok 50 mil Você consegue pegar Em um vídeo Se o vídeo estourar E no YouTube É impossível Então rapaziada Pensando bem Acho que eu vou virar TikTok Não, não É brincadeira Eu prefiro ser YouTuber Mas então rapaziada O que acontece Eu achei que ficou Um pouquinho roubado Porque Vocês estão ligados Que vocês seguem Caras aí Que nem tem 40 mil inscritos ainda Fora os caras mais grandes Tipo o Beloto E aquele QG Game Acho que é QG ou é GQ Não sei Não me lembro Esses caras tem Uma quantidade grande De inscritos Porque eles gravam Vários jogos aí E já são antigos E a comunidade agora Do Car Parking Não tem isso tudo Para oferecer Então aí vai ser Complicadão De estar conseguindo Verificado Vai demorar um bom tempo Mas não tem problema não Está tudo tranquilo E afinal rapaziada Comenta aí Se vocês gostaram Do estilo de vídeo Assim Porque antes eu fazia Com GIFs Mas só que Eu acho que o pessoal Não estava gostando De eu fazer com GIF Aí eu mudei um pouquinho Comenta aí Se vocês preferem com GIF Ou assim mesmo Tamo junto rapaziada Até o próximo vídeo Deixa o likezão E fui